PESCADOR O pimentão que belo ele grita Oh garoto Levantar de manhãzinha Pra preparar seu roteiro Sentar na beira do rio E pescar o dia inteiro E ele só fala a verdade Meu amigo não se queixa Falei que ele não era grandão Ele ficou nervoso Vou tirar pra ponta aqui Sempre tirando do mato Por quê? Porque se ele for no meio do mato aqui Ele só fala a verdade Meu amigo não se queixa Ele é um pescador Que quebra a vara e não perde o peixe Caboclo abençoado Valente e trabalhador Pois além de tudo isso Tô bem apresentador De um programa conhecido Reino e meio de região São dicas de pescador Dicas de pescador Essa é a história do Carlão E um programa conhecido Em Limeira e região São dicas de pescador Dicas de pescador Chique hein? Lindo hein? Hora de dar vida ao peixe O lugar desse peixão aí pessoal É aqui no Pantanal Você que quer pescar Piau Sul O lugar é aqui Passo do Lontra Park Hotel Eles tem toda a estrutura Para receber você e sua família Enquanto eu estou falando aqui Vocês estão vendo imagens do hotel Passo do Lontra Park Hotel Carlão dá para eu ir com a minha família Com a minha esposa Com a minha filha Com o meu filho Venha Porque aqui no Passo do Lontra Park Hotel Além de toda a hospedagem completa E com café da manhã Almoço e janta Também conta com profissionais Capacitados Que são os guias Que tem aqui no Passo do Lontra Fica essa dica para você Venha pescar o Piau Sul Aqui no Pantanal Tá certo? No estado do Mato Grosso do Sul Pessoal tem que parar de conversar aqui E continuar com o programa Tá certo? Vamos pescar Música 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 A vara, a vara, a vara, a vara. Segura aqui, Ney. Coloca na água esse aqui. Não é piranha, não. É pra cor. Não é piranha. Não é piranha. Não é piranha. Não é piranha. Olha que bonito esse peixe. Você viu que ele pega, ele já vai pra baixo do barco, ele já procura alguma estrutura pra tentar se escapar? Não é isso mesmo? Vem cá, Alceu. Chega aqui, Deus. O Ney, você quer o Ney? Ei, Ney. Por que que o Piaussu, ele já pega e já vai pra estrutura assim? A tendência dele é querer escapar, né? Entrar no meio do capim pra... Pra ranquear. Pra ranquear, pra sair o manzal da boca dele. Por isso que ele faz isso daí. Fecha esperto, né? Fecha esperto, né? E agressivo. Você viu que força? Você viu a varinha? Fecha aqui. Olha que bonito, cara. Que lindo, cara. Filmar dentro do pulsar assim é show, ó. Ó, pra vocês. Que fantástico, ó. Olha isso, gente. Só aqui no Dicas do Pescador que vocês têm o peixe inteirinho aí, ó. Na televisão de vocês, ó. Ó, ó. Ó, garoto. Olha o tamanho dessa cabeça, ó. Ó. Pesca de Piauçu aqui no Pantanal, gente. Olha que peixe espetacular. Que coisa linda. Olha, olha. Olha. Gostou? Pra vocês aí. Olha. Presente pra vocês. Lindo, né? Peixão, gente. Peixão, ó. Chique, hein? Vamos soltar aqui. Vamos lá. Não dá pra segurar não, viu? Ele, além de ser grande, ele é gordo, né? E é pesado também. Então, quando a gente... Se eu só parar aqui, não dá pra segurar o peixe, coloca na água e já sai, né? E a gente filma com imagem subaquática, pra você, na hora que você tá assistindo aí, não vê só de um ângulo. Vê de dois ângulo, assim, subaquático, o peixe indo embora, né? Porque é importante pra nós também é devolver o peixe em condição dele voltar. Voltar a comer novamente, né? Então, porque no nosso programa, vocês estão acompanhando aí, né? Você que... Vamos supor que você pegou agora, chegou aí na sua casa, tá passando o programa. O que o Carlão tá pescando? Estou aqui no Pantanal Sul, gente. Estou hospedado aqui no Passo do Lontra Parco Hotel, pescando Piau Sul. Se você perdeu o programa, chegou na televisão aí, tava terminando o programa, o que que você faz? Acesse o meu canal aí, Dicas de Pescador Canal no YouTube. Tem mais de 25 mil pessoas inscritas. Se inscreva lá, é grátis, você não paga nada. E você fica por dentro aí das melhores pescarias, inteiramente grátis pra vocês aí, tá certo? Então, a gente vai continuar pescando aqui, pra trazer pra vocês essas imagens fantásticas aqui do Pantanal Sul, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vem com o Pescador. Nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem mais programa Dicas de Pescador, com o slogan que até o Ney aqui do Passo do Lontra já conhece. Quebra a vara, mas... Não perde o peixe. Não perde o peixe. Valeu, pessoal. Tchau! Assista a qualquer momento nossa programação no YouTube. Digite Dicas de Pescador Canal. E você já sabe, semana que vem tem mais pescaria. Obrigada por pescar com a gente. Valeu, pescadores! Música Sentado a veia de um rio São dicas de pescador São dicas de pescador Música Música Música